Venusto é um termo que remete à beleza e à elegância. Na mitologia romana, Vênus é a deusa do amor, da beleza e da fertilidade. Sua figura é associada à perfeição estética e ao encanto irresistível. A estética e a beleza têm desempenhado um papel significativo ao longo da história humana. Através das artes visuais, da música, da literatura e da arquitetura, buscamos expressar e apreciar o belo. A sensação de contemplar algo venusto é capaz de evocar emoções profundas e transcender a realidade cotidiana. A busca pela beleza é inerente ao ser humano, pois ela desperta sentimentos de admiração e prazer. Ao apreciar algo venusto, somos transportados para um estado de encantamento e conexão com o sublime. Através da história, diversas culturas e civilizações desenvolveram padrões ideais de beleza que refletem seus valores e crenças. A arte renascentista, por exemplo, celebrava a proporção e a harmonia, enquanto o movimento barroco explorava a grandiosidade e o drama. A beleza venusta é subjetiva e pode variar de pessoa para pessoa, mas sua presença tem o poder de impactar e inspirar. O reconhecimento da beleza é uma manifestação de nossa capacidade de apreciar e valorizar o mundo ao nosso redor. É importante cultivar a apreciação da beleza venusta em nossas vidas, pois ela pode trazer alegria, inspiração e equilíbrio. Ao buscar a beleza, somos levados a um estado de contemplação e gratidão, permitindo-nos experimentar momentos de transcendência e conexão com algo maior. Em resumo, a beleza venusta é um atributo valorizado pela humanidade ao longo da história. Ela desperta sentimentos de admiração e prazer, permitindo-nos experimentar momentos de encantamento e conexão com algo sublime. A apreciação da beleza venusta enriquece nossas vidas, trazendo equilíbrio, inspiração e uma profunda gratidão pela maravilha do mundo que nos rodeia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto